Música Na Antártica não existem árvores ou arbustos. As condições extremas, como frio intenso, fortes ventos, longos períodos sem luz e outros com luminosidade intensa, além da aridez do solo, selecionaram uma vegetação pouco variada, que consegue sobreviver nos 2% de terra livres de gelo no verão. Além disso, precisam dividir esse espaço com colônias de pinguins. Dentro dos vegetais, os líquens são os mais abundantes e diversificados, com cerca de 350 espécies encontradas em todo o continente e ilhas Antárticas. Alguns podem chegar a viver até 2 mil anos, devido ao seu baixo metabolismo. Também há os musgos, que acompanham os líquens em distribuição, mas com menos diversidade de espécies, cerca de 60. Pode ser encontrado formando estufos ou grandes campos rasteiros, ou ainda crescer diretamente em rochedos ou mesmo em fissuras de rochas. Além das algas marinhas, encontramos espécies de algas microscópicas, que vivem diretamente nas geleiras. Por fim, os vegetais superiores são representados apenas por 2 espécies que florescem no verão. Além desses vegetais, são encontrados cerca de 8 espécies de fungos. TEMPERO DE VIRONICA TEMPERO DE VIRONICA TEMPERO DE VIRONICA Se inscreva no canal.